Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando nisso de hoje, a pergunta de Lisiane Dutra. Professor, gostaria que comentasse como a histeria se manifesta no homem, gênero masculino, atualmente. Obrigado. Boa pergunta, uma coisa que se discute bastante no contexto da chamada feminização da cultura. Seja a valorização tanto da mulher na vida laboral, quanto de valores que historicamente a gente associa com o feminino. De fato, há uma mudança no padrão de recorrência das formas de sofrimento. De tal forma que, quando o Freud descobriu a psicanálise, havia uma relação muito frequente entre a histeria e a mulher, e a neurose obsessiva e o homem, e a fobia e a criança. De tal maneira que se formava um casal, uma dinâmica de casal, mais ou menos conhecida, em que a culpa, que é um afeto muito persistente da neurose obsessiva, se encaixava com a atribuição do desejo ao outro, que é um funcionamento bastante típico da histeria. Mas essa forma de abordar esses dois quadros, particularmente a histeria, como um conjunto de fenômenos, de sintomas, que inicialmente foram descritos lá pelo Hipócrates, na Grécia, do século V a.C., isso foi se alterando substancialmente com o Freud e, mais radicalmente, com o Lacan. A primeira contribuição muito importante que o Freud trouxe para o campo da psicopatologia da histeria é afirmar e mostrar, com escritos, com casos clínicos, que a histeria é uma afecção que acomete, sim, aos homens. Pelo próprio nome, histerus, quer dizer, útero, pela própria teoria aristotélica de como a histeria seria, vamos dizer assim, uma afecção causada pela falta de alimento ao dragão que habita o útero das mulheres. E quando ela fica, assim, nervosa e com fome, ele começa a andar pelo corpo e tomar conta do braço, e tomar conta do olhar, tomar conta, vamos dizer assim, das dores que acometem o paciente histémico. Então, pela própria definição, pelo nome, se entendeu durante muito tempo que a histeria era exclusiva das mulheres. Para isso também contribuiu muito a aterriã medieval, que demonizava a mulher como fonte, causa e origem do desejo. Então, a queima das bruxas, a perseguição do feminino como aquilo que seria justamente o indutor do desejo, o indutor da carne, do lado do homem. E o Sobom fez muita gente sofrer, o Freud colocava a história da histeria dessa maneira. Mas com Lacan a coisa vai mudar, sim, mais radicalmente, e a gente vai pensar a histeria, de fato, como uma estrutura de desejo e não como uma coleção de sintomas. Aliás, esse era o grande problema para a gente definir a histeria, não se sabia se era um quadro só, se eram vários. Era uma doença, descrita lá pelo Kuhler, em 1793, como uma doença que afligia, sim, congregava inúmeros sintomas, de tal forma que ela não sabia se eram uma ou várias afecções. Bom, o Lacan vai nos ajudar a pensar essa transição da predominância da histeria, pelo menos a predominância social, cultural da histeria em mulheres, para uma ascendente presença da histeria em homens. Isso teria que ver com, por exemplo, uma valorização do lado do homem, pelo menos das expectativas sociais que a gente tem para esse gênero, do desejo do outro. Aquela ideia de que o papel masculino tem que ver com o indivíduo, que se autonomiza, que ele se torna independente, que ele é uma espécie de guerreiro, e que, no fundo, ele é não afetável pelo desejo do outro, por isso ele é caracterizado por uma vontade determinante e forte e convicta, vai sendo substituída por uma valorização do lado do homem da capacidade de se colocar em divisão, da capacidade de se colocar em dúvida, da capacidade de questionar o seu próprio desejo a partir de um questionamento do que o outro espera dele. Isso, então, vai dar uma apresentação clínica, em que a gente vai ter, então, por exemplo, sintomas de natureza somática, sintomas de natureza conversiva, cada vez mais presente em homens. Isso vai nos levar a uma preocupação com a imagem pessoal e com a dinâmica de reconhecimento, de fracasso de reconhecimento, um sentimento mais ou menos permanente, naquela que está excessivamente alienado ao desejo do outro, que é uma característica da neurose em geral, mas da histeria em particular. E, finalmente, há uma apresentação clínica ligada a, por exemplo, situações de desorientação, de indeterminação de si, de questionamento da própria identidade, de errância, de incremento da expectativa amorosa, como algo que deve, sim, se conciliar com o desejo. Essa separação que a gente via no modelo de masculinidade em vigor há algumas décadas, em que o desejo do homem deve se orientar para uma grande divisão. Tem essa mulher que vai ser a mãe para os meus filhos, que é pura, em relação a quem eu tenho uma relação de honestidade, de confiança, ela tem que ser separada desta outra mulher com quem eu mantenho o meu desejo, uma mulher que eu, às vezes, preciso rebaixar para conseguir desejar, que vai ser, assim, aquela lasciva, aquela com quem a sexualidade pode ser vivida. Quer dizer, essa separação, ela não é mais tolerada pelo modelo de masculinidade, pela histeria, que começa, então, a ser um quadro mais presente entre os homens. E a hora que você, de fato, se coloca com uma tentativa de reunir essas duas coisas e condicionalizar uma a outra, o amor ao desejo, o desejo ao amor, na hora que você se vê questionado sobre a função do gozo na sua economia psíquica, isso concorre para a produção, então, de novas formas de sofrer, que a gente vê aí em ascendência na histeria masculina que caracteriza bastante a nossa época e que está muito presente nos consultórios hoje em dia. Inclusive, isso é responsável por uma equilibração, né, hoje, da demanda entre homens e mulheres nos consultórios de psicanálise e de psicoterapia. Se você quiser se aprofundar nesse ponto, eu recomendo a você o livro organizado pelo Nelson da Silva Júnior e pelo Pedro Silva Ambra Histeria e Gênero, que é uma tentativa de renovar o entendimento da histeria para a nossa época contemporânea. Quem quiser receber mais fragmentos histeriformes, por favor, clique aqui no Acheronta Movebo. Acheronta Movebo.